Música Fala galera, este projeto aqui está com grandes projeções gráficas para os próximos dias Bom, like neste vídeo, vou explicar porque Se inscreva no canal Gênios e ative aí juntamente ao seu celular O sininho de notificações do canal Gênios Assim, no nosso próximo conteúdo, você já receberá em seu celular uma notificação GEDAUS para acompanhar tudo em primeira mão neste projetaço Que está dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação O intuito nosso é trazer informações para quem gosta Ele está conectado neste universo gigantesco de criptoativos Vocês podem ver aí, ao lado, nós estamos em muitos grupos no Telegram Telegram do canal Gênios não para, galera Nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando Para trazer aqui informações de altíssima relevância a todos Que é uma informação já de alta relevância Por isso eu coloquei aí este título neste vídeo Olha só, galera 8 de julho, às 14 horas no sábado Olha só que bacana Encontro oficial com holders e investidores GEDAUS Hotel Real Palácio Lá na rua Tomás Ribeiro 115 Em Lisboa É isso mesmo, olha só que bacana Anúncio importante Encontro de desenvolvedores da Ioda CoinSwap em Lisboas Olha que bacana, pessoal A Ioda tem o prazer de anunciar um encontro exclusivo Para todos os holders e investidores lá em Portugal Está aqui o local, o horário, o dia certinho Projeto alcançando altíssimos patamares Grandes parcerias A CMC está aqui, galera Olha só que bacana Listadíssima, né? Em reais Ela custa aí, média, quase 4 centavos de reais Um token muito barato Muito acessível, né? Vamos dizer assim Porém com grandes projeções Para os próximos dias, tá? O supply é 500M apenas, tá? E é um projeto que conta com o Ioda Bank Tem a Wistake Tem a Swap Tem a Dex Tem a plataforma FintRamp É tantas coisas, galera Que englobam a GDAOS Porque a galera elaborou lá atrás, né? Há um ano e meio Quando a GDAOS foi lançada Eles elaboraram ali o white paper Que é o famoso papel branco do projeto E aí, galera Eles colocaram todos os objetivos E o grande diferencial da Ioda Este aqui é o Instagram Coloquei na descrição também, tá? E o grande diferencial da Ioda É que, de fato, os devs estão seguindo a risca Todas as informações E olha só que legal O GDAOS Shop, galera Está aqui com alguns produtos já, tá? Você tem aqui camisas Manga longa, manga curta, né? Polos, camisetas, inverno Tem aqui, ó Para você ter a sua conta, né? Criar uma conta Iniciar sessão Tem o seu carrinho Olha só que bacana, tá? Enviamos para todo o Brasil Utilizamos melhor envio Parciales suas compras Utilizamos mercado pago Seus dados sempre protegidos, né? Eles que utilizam aí os protocolos, né? Mais seguros Caso houver dúvida Entra no WhatsApp É o botãozinho aqui, ó Fica bem no rodapé aqui abaixo, tá? No site Olha só os modelos de camisa, galera Muito top, hein? Tá bom? A Ioda E com valores bem acessíveis, tá? Olha só que legal Vamos ampliar aqui essa imagem Para vocês verem Olha só que top E tem aqui, ó O símbolo da GDAOS Aqui na camiseta É bem legal, né? Personalizado Vamos falar assim, né, galera? Olha só que bacana E vários modelos, tá? E segundo informações, ó Aqui tem todos, né? Os endereços e tudo mais Dados, né? Bem legal aí O Shopping GEDAL E segundo informações, galera Vem muitos Vai vir muitos produtos por aí, tá? Bem isso mesmo Então, assim Essa é mais uma vertente, né? Do projeto Ioda Que tem o seu token Que nós já falamos ali, né? E tem o Iodabank também Tem a DEX Tem a questão dos stakes, né? Tem a parceria aí também Com a Utilis Token Tem a questão dos contratos futuros Bom, é bem legal Tem a plataforma Fint Hub, né? Onde você transforma ali Vamos dizer assim, né? Você consegue converter, né? Fazer a swap da moeda, por exemplo Em BRL E aí, sacarem Pix Então, assim Muito legal o projeto Olha só que bacana aqui, tá? Mas eu quero hoje Mostrar mais aqui O site, né? Que o site está de cara nova Olha só que bacana Abra sua conta no Iodabank Tem o link na descrição aí, tá? Então, assim, pessoal Devido a toda essa estrutura Já funcionando, né? A questão agora Eles vão agregar ainda mais Ao projeto Mas não está mais no papel De fato, está entregue E está funcional Tudo funcional, tá? Inclusive, nós temos nossa conta ali Lá no banco, né? Então, é bem legal Nós somos cotista também Do banco Então, bem bacana, ó Aqui está falando, né? Os tokens, ó O supply, auditoria Olha só Imagens aqui da plataforma Para vocês verem, tá? Da plataforma Fit Hub, ó Bem bacana, tá? Nós vamos voltar para mostrar, ó Acesse a plataforma Está tudo aqui no site oficial E eu recheei aí A descrição Aqui alguns dos serviços, ó Geração de carteira Decentralizada Conectada à rede blockchain Stake, ó Que bacana, né? Tem a Swap Convert Igual eu falei para vocês, né? A conversão de tokens e cripto Em reais ou euro, né? Com envio diretamente Para a conta bancária Tem o sistema de indicação Que é um link de afiliados Vamos dizer assim Um link de referência, né? O escritório virtual Onde você tem o controle de tudo Pré-vendas, né? De tokens Eles vão fazer aí Lançamentos Com airdrops e tudo mais E a Swap também, né? A Swap aí Onde você troca cripto, né? Olha só que bacana Então bem completinho aí O projeto GEDAWS, né? Vem dando o que falar Como eu falei para vocês Positivamente falando E está com grandes projeções aí Olha só que bacana Somos focados em fornecer, né? Soluções financeiras inteligentes Acessíveis e confinientes, né? Está aqui, ó Cartão de débito E crédito pré-pago Depósito, financiamento Integração, defa Investimento Banco, aplicativo, né? E falando em aplicativo Você pode baixar o aplicativo Do banco Tanto no iPhone, né? Quanto também No Android, tá? Então você consegue Baixar aí O aplicativo Nós já baixamos Já testamos aí Na íntegra, tá? Olha só que bacana O projeto Adawans Olha só que top, né? Aí eles vão fazer aqui, ó Parceria, né? Com o Jiu Jitsu Para crianças Que de outra forma Não teria condições financeiras De participar de aulas Muito legal, galera A Yoda Alcançando aí, ó Redes sociais da Yoda Aqui embaixo, né? Mostrei algumas Para vocês A Yoda Alcançando altíssimo Altíssimos patamares aí E por estarem Entregando tudo Galera Que foi proposto E ainda inovando Ainda mais, tá? Este projeto Está com grandes projeções Para os próximos dias E o canal Gênios Acompanha a Yoda Desde quando eles fizeram O lançamento Lá na Pancake, tá? Há mais ou menos aí 16, 17, 18 meses aí Não sei precisar, ok? Não estou com a Marcando aqui a data exata Então, galera Nós vamos continuar Monitorando na íntegra Todas as informações, ó Coloquei aqui Para vocês, tá? Informações Este grupo aí Do Telegram Que é a Comunidade BR Para vocês entrarem aqui Gratuitamente Acompanharem tudo aí, tá? Vamos cobrir essa reunião, né? Que vai ter esse encontro aí Que vai ter Lá em Lisboa E voltaremos com mais informações Bom, o eShop está dando O que falar O Yoda Bank também O stake Bem bacana o projeto, né? O token Grandes projeções aí Para os próximos dias Um grande abraço E até o nosso próximo conteúdo Yoda com o Swap GDAOS Aqui no canal Gênios, galera Valeu!